Prontinho, tá linda Nossa Nossa, ficou muito lindo, né Aham, maravilhosa Eu quero ver, eu manter isso em casa Porque a gente pode sair de salão linda, né Aham, não, mas eu vou te dar uns produtinhos Pra você manter, olha só Tem esse vinho, tem o shampoo, o condicionador Tem a máscara, tem esse BB Cream também Tem molinho também Tudo isso você pode usar e ficar linda É tanta coisa assim que precisa, moça Eu não tenho dinheiro pra tudo isso Então, olha só, tem essa opção Pra você que quer economizar E também economizar tempo Tem o No Dryer, que você passa só ele Nem de secador, você precisa Vai arrasar, vai ficar linda assim Será? Só com esse produtinho você vai fazer milagre Quero só ver, hein Bom gente, então hoje eu vou dar uma dica super incrível pra vocês De um produtinho chamado No Dryer Que ele é da MH Pro Ele é um produtinho que ele é anti-freeze Disciplinante de cabelos sem secador Então é aquele produto que você vai lavar o cabelo Vai passar e sair com o cabelo molhado E ele vai ficar lindo Primeiro então a gente vai lavar o cabelo Com shampoo normal É como se você fosse fazer a lavagem do dia a dia, sabe Você passa o shampoo Eu tô usando esse Day by Day Que é o shampoo do dia a dia mesmo Que ele é um shampoo pra cabelo assim Pra quem tem química Então você lava o cabelo duas vezes com o shampoo Deixa ele bem limpinho Depois você vai passar o seu condicionador Como você tá acostumado A sua máscara de tratamento Enfim, o que você quiser fazer no dia, né Então eu passei o condicionador nas pontas Desnebarassei bem o cabelo Passei bastante condicionador Porque eu gosto do cabelo assim Bem desembarassadinho Gosto que ele saia do banho já desembarassado, né Então eu até pentei no banho Pro produto conseguir penetrar em todos os fios Depois é só deixar agindo alguns minutinhos Enxaguar Daí eu gosto de deixar assim a toalha no cabelo Uns 10 a 15 minutinhos Porque ele vai sugando toda a umidade excessiva do cabelo E agora a gente vai pegar o No Dryer Que ele é tipo um sprayzinho assim Ele tem uma aplicação super fácil E você vai dando sprayzadas em todo o seu cabelo Então antes de pentear eu já passo um pouco dele Porque na hora que você penteia Você faz com que o produto ele se misture Pra todos os fios do cabelo Então o pentear ele ajuda a espalhar melhor o produto Aí você vai pentear o cabelo E depois eu gosto de reaplicar um pouquinho a mais, sabe Principalmente na parte da raiz Que é a parte que eu tenho que é mais assim enrolada Porque as minhas pontas elas são lisas O que é mais assim enrolado é a parte da minha raiz, né Então depois eu dou uma chacoalhadinha assim no cabelo E agora eu vou deixar secando naturalmente Eu vou deixar, eu deixei mais ou menos umas duas horas Eu me maquiei, me arrumei E depois eu voltei com o cabelo seco Pra vocês verem como que fica, gente Eu juro que eu não usei secador Olha só isso Esse é o meu cabelo, ele já mais seco Vocês estão vendo que ali no meio ele fica indo um pouco enroladinho Pra vocês verem que eu realmente não sequei com o secador O mais legal desse produto não é nem a parte de tá lisinho É a parte de tá sem o frizz Porque por mais que você tenha o cabelo ondulado Você passa esse produto, ele vai tirar todo o frizz do seu cabelo E ele vai deixar assim, ele com um aspecto mais alinhado, sabe Bom, pra finalizar, eu vou aplicar esse spray de brilho Spray? Spray de brilho, que ele é um BB Cream para o cabelo Ele tem glitterzinho, se vocês podem ver Daí eu aplico assim, ó, pra deixar o cabelo um pouquinho mais brilhoso Dou mais uma penteadinha E eu finalizo o cabelo com um olhinho de cabelo Então, eu pego um pouco do óleo e passo nas pontas Porque ele ajuda a abaixar um pouquinho mais A deixar tudo mais no lugar, mais alinhadinho Então é isso, gente Esse é o resultado final do cabelo Ele fica liso, ele fica super brilhoso Essa parte do cabelo tava um pouquinho úmida ainda Porque o meu cabelo demora pra secar Mas daqui a pouco ele já ia secar e ia ficar mais lindo ainda E aí, gente, vocês gostaram do vídeo? Você gostou, Jana? Eu amei, amei essa ceninha assim, esse filminho que a gente fez É, eu acho que a gente tá triste E assim, gente, a gente recebeu o No Dryer da MH Pro Ele é maravilhoso Vocês viram que é um produtinho mágico, sabe? Então você, tipo, tem ele na sua necessaire, na sua bolsa A gente não tira mais ou menos a bolsa agora E daí você, tipo, ah, tá no dia a dia, naquela correria Tá se arrumando, tá atrasada Que a gente tá sempre atrasada Vai lá, passa o No Dryer Não precisa secar seu cabelo Seu cabelo vai secar, tipo, lindo, sem frizz, né? É, é por isso que eu tô gostando dele Porque é um produto muito prático, sabe? Ele ajuda muito no nosso dia a dia Porque você não precisa usar o secador Fora que no verão é horrível usar secador, né, gente? Fica aquele calorão, tá? Então com esse produto você não precisa usar Fora que vai ajudar os seus fios a ficarem mais saudáveis Porque o secador agride, né, os fios É, ele é aquele produto coringa, assim Tipo, você precisa ter É Bust heavy na necessaire Porque pra qualquer ocasião você vai viajar Passa o No Dryer, não precisa ficar secando cabelo Mãe tem, né? É, mãe vai na praia, quer curtir a praia Vai ali e passa ele Então você pode usar em várias ocasiões do dia Aham E ele é um poderoso antifreeze, desembaraçante Então teu cabelo fica bem lisinho, bem lindo, sem secador Imagina que maravilha Tudo que você pediu na sua vida tem Aham, existe Existe Em forma de produto Corre lá no canal da Jana Que a gente gravou um vídeo também lá Uma outra historinha Vocês vão lá fria nossa Bem da risada É, vai lá dar risada E a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo Clica em gostei aqui pra gente Se inscreva aqui no meu canal Se inscreva no canal da Jana também E é isso, gente Um beijo Beijo Tchau Oi, gente Tudo bom? Estou aqui com a Margarida Já Que Margarida? Eu fiquei olhando Margarida Tem essa opção Olha isso Nossa, que lindinho Tem esse BB Cream também O olhinho Ai, moça Mas é tanto coisa que precisa Tchau E aí Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho